O pneumologista é a especialidade que trata as doenças respiratórias. Então, ele trata desde as vias aéreas superiores até as vias aéreas inferiores, tudo o que atrapalha, tudo o que compromete, tudo o que pode estar melhorando a respiração. A gente costuma brincar, inclusive, que Deus foi o primeiro pneumologista, porque ele deu fôlego de vida, né? Então, tudo o que está relacionado com fôlego, com respiração, a pneumologia abrange. São principalmente as doenças alérgicas, rinite, bronquite, asma e as doenças respiratórias causadas pelo cigarro. Então, DPOC, enfisema, bronquite crônica e também as doenças infecciosas. Então, a pneumonia, uma rinocinusite, todas as doenças respiratórias nas áreas alérgicas e as causadas pelos DPOC também. A alimentação e a hidratação, ela tem influência em toda a máquina do organismo, tá? Então, também na respiração. É importante, por exemplo, uma hidratação abundante, porque as secreções que forram a respiração, forram toda a árvore respiratória, elas têm que estar fluidas, né? Então, se você não toma muita água, por exemplo, as secreções que revestem a respiração, elas vão estar todas mais grossas, facilitando com que os vírus, as bactérias, as partículas de sujeira grudem ali na traqueia, nos broncos. Então, a hidratação interfere dessa forma. E a alimentação? A alimentação também. Então, assim, uma alimentação variada, com frutas e verduras, ela interfere positivamente, ajudando. Uma alimentação pesada, gordurosa, ela vai atrapalhar o intestino, facilitar refluxo, por exemplo, e o refluxo vai, de alguma forma, aquele refluxo pode respingar na árvore respiratória e também irritar os pulmões. Para a população, em geral, evitar contato com a fumaça, né? Então, o tabagismo, seja ele ativo ou passivo, é prejudicial para o pulmão. Então, as crianças, por exemplo, que convivem com pais fumantes, têm mais chance de desenvolver asma. Existem vacinas que as pessoas podem estar tomando. A vacina da gripe é importante. Existe vacina para pneumonia, que é indicado conforme a pessoa tem alguma predisposição maior a fazer pneumonia, idosos, crianças ou pessoas que têm doenças crônicas. E a atividade física. Então, a atividade física, ela funciona como uma fisioterapia para o pulmão, uma fisioterapia respiratória. Então, a pessoa que faz uma caminhada, a pessoa que faz uma atividade aeróbica ou trabalhando a musculatura, tudo isso ajuda também. Se ela tiver contato, por exemplo, com um vírus ou uma bactéria, vai fazer ela adoecer a quantidade de vírus que ela teve contato, como está a imunidade dela, o quão preparada ela está para lutar diante daquela infecção. Por isso que, às vezes, uma mesma bactéria faz uma doença mais grave em uma pessoa e um quadro mais leve em outra pessoa. As pessoas que já têm alguma doença alérgica ou uma doença estrutural no pulmão, como uma asma, uma bronquite, uma enfisema, é muito importante que a pessoa esteja com a sua consulta, o seu acompanhamento em dia, porque existe um tratamento para prevenir as crises. Então, muitas pessoas ficam simplesmente tratando quando dá crise. E, ao contrário, você tem que fazer um tratamento para prevenir as crises. A cada crise, por exemplo, que um paciente que tem enfisema, ele tem uma crise, ele perde um pouquinho mais de função pulmonar. A cada crise que um asmático tem, aquele bronco pode ficar alterado cronicamente e ao longo do tempo ir piorando. Então, é importante que essas pessoas que têm doença alérgica, que têm asma, que têm enfisema, façam um tratamento preventivo para evitar as crises.